Hoje eu jogo esse choro pra dentro Eu tô no nível álcool de esquecimento Se a bebida apaga a memória Eu tô a um copo de deletar nossa história Se assim bem quer Eu vou subir o nível porque eu sou mulher É empoderável Não vou quebrar a garrafa Eu já quebrei a cara Eu não gasto nem mais um real Nessas pelucas não racho Rume nem conta com vagabundo Não vou falar palavrão Eu não gasto nem mais um real Nessas pelucas não racho Rume nem conta com vagabundo Não vou falar palavrão Eu saio com classe e mantenho educação Sempre saio como maio do nada na história Infelizmente Hoje eu jogo esse choro pra dentro Eu tô no nível álcool de esquecimento Se a bebida apaga a memória Eu tô a um copo de deletar nossa história Se assim bem quer Eu vou subir o nível porque eu sou mulher Empoderável Não vou quebrar a garrafa Eu já quebrei a cara Eu não gasto nem mais um real Nessas pelucas não racho Rume nem conta com vagabundo Não vou falar palavrão Eu não gasto nem mais um real Nessas pelucas não racho Rume nem conta com vagabundo Não vou falar palavrão Eu saio com classe e mantenho educação Não vou falar palavrão Eu saio com classe e mantenho educação Já chega, eu tô fora Não quero saber de me apaixonar Então para com esse papo Do amor da tua vida que não vai rolar Tô curtindo como eu não curtia Eu tô cestando, não importa o dia A vida é curta Com um shot de tequila Eu vou aproveitar a vida Quero lança em apego Quero provar os beijos Curtir uma balada Sem ninguém pra me abalar Com a tequila na mão Latinha no chão Ouvi do som da japa na frente do paredão Eu quero lança em apego Quero provar os beijos Curtir uma balada Sem ninguém pra me abalar Com a tequila com a tequila na mão Latinha no chão Ouvi do som da japa na frente do paredão Já chega, eu tô fora Não quero saber de me apaixonar Então para com esse papo Então para com esse papo Do amor da tua vida que não vai rolar Tô curtindo como eu não curtia Tô curtindo como eu não curtia Eu tô cestando, não importa o dia A vida é curta Com um shot de tequila Eu vou aproveitar a meia Quero lança em apego Quero provar os beijos Curtir uma balada Sem ninguém pra me abalar Com a tequila na mão Latinha no chão Ouvi do som da japa na frente do paredão Eu quero lança em apego Quero provar os beijos Curtir uma balada Sem ninguém pra me abalar Com a tequila na mão Latinha no chão Ouvi do som da japa na frente do paredão Com a tequila na mão Latinha no chão Ouvindo o som da japa na frente do paredão Ouvindo o som da japa na frente do paredão Ouvindo o som da japa na frente do paredão Ouvindo o som da japa na frente do paredão Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama Ele me disse na cama Que já não lhe ama E vê só conviver Então por que não se sabe O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor, o amor Porque você não larga do meu pé Por favor, me deixe em paz Por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Sabe o que que eu vou fazer? Vou calar sua boca Vou calar sua boca Não vou deixar esse homem De mão beijada eu não dou pra você Ele me disse na cama que já não lhe ama Viver só por viver Então por que não se sabe? O homem quando arruma outra mulher Acabou o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixe em paz Por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Você entende nada ou se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou mentir Sabe o que que eu vou fazer? Vou calar sua boca Vou calar sua boca Vou calar a sua boca Vou calar Olha eu aqui de novo Bebendo e chorando com a solidão Tô feito cão sem dono Jogado na rua Feito lixo no chão Por causa de você Eu me abandonei Tô aqui nessa sofrência Bebo, choro e sofro Quem quiser me comprar Agora é de bar em bar Ou nos postos da cidade Tô no bar Tô bebendo Sem ela eu tô chorando Sem ela eu tô sofrendo Eu tô no posto Tô largado Tô aqui bebo chorando Com o som do carro ligado Eu tô no bar Tô bebendo Sem ela eu tô chorando Sem ela eu tô sofrendo Andando no posto Tô largado Tô aqui bebo chorando Com o som do carro ligado Já me abandonei Já me abandonei Tô feito cão sem dono Tô feito cão sem dono Jogado na rua Feito lixo no chão Por causa de você Eu me abandonei Tô aqui nessa sofrência Bebo, choro e sofro Quem quiser me comprar Agora é de bar em bar Ou nos postos da cidade Tô no bar Tô bebendo Sem ela eu tô chorando Sem ela eu tô sofrendo Eu tô no posto Tô largado Tô aqui bebo chorando Com o som do carro ligado Eu tô no bar Tô bebendo Sem ela eu tô chorando Sem ela eu tô sofrendo Eu tô no posto Tô largado Tô aqui bebo chorando Com o som do carro ligado Eu tô no bar Tô bebendo Sem ela eu tô chorando Sem ela eu tô sofrendo, eu tô no posto, tô largado Tô aqui dentro chorando com o som do carro ligado Ele pode te dar tudo de bom Entra na festa, VIP, camarote, xantão Só andar de Lamborghini, Rangirou, Gravelar Tenha te injurei, mansão na beira-mar Eu não tenho cartão black, não tomo jack Mas é minha pegada que você prefere O que eu faço contigo, ninguém mais faz Te trato com jeito no banco de trás No meu ninho que só toca FM Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver O sol me desce quando amanhecer O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desce quando amanhecer Já vim a cor Eu não tenho cartão black, não tomo jack Mas é minha pegada que você prefere O que eu faço contigo, ninguém mais faz O que eu faço contigo, ninguém mais faz Te trato com jeito no banco de trás No meu ninho que só toca FM Quando a gente faz amor, o assoalho até trem O que eu faço contigo, ninguém mais faz O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desce quando amanhecer O vidro fumei, é pra ninguém ver Eu só me desce quando amanhecer No meu ninho que só toca FM Quando a gente faz amor, assoalho até trem O vidro fumei, é pra ninguém ver Meu sobe e desce quando amanhecer O vidro fumei, é pra ninguém ver Meu sobe e desce quando amanhecer Eu já falei, não adianta vir me procurar É madrugada, o coração pode querer te encontrar Ai, é difícil querer me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no sono, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi voltar umas velhas para o meu coração Já vim a conte Já falei, não adianta vir me procurar É madrugada, o coração pode querer te encontrar Ai, é difícil querer me curar Amor abusivo que me curar Amor abusivo que me fez chorar É fácil falar até me julgar Posso entrar no sono, mas eu não vou voltar O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi voltar umas velhas para o meu coração O dia amanheceu e eu nem dormi Recaí de novo, que ódio de mim Estou sem direção, não sei pra onde ir Resolvi voltar umas velhas para o meu coração Resolvi voltar umas velhas para o meu coração